A educação é a principal ferramenta para mudar e fazer com que um país evolua. Um processo contínuo de ensinar e aprender. Confira agora a nossa pílula da educação. Eu entendo a educação apenas e tão somente como o efeito desse embate entre duas gerações. Eu gosto de pensar que é uma espécie de clarão, é um resíduo desse embate entre a narratividade de duas gerações. Entre os modos de pensar, os modos de arbitrar o mundo, os modos de entender o que é a vida. Então, o saldo desse embate é o que eu chamo do gesto educativo.